SLEEPING DOGS SLEEPING DOGS É isso ai cara Porra Peguei uma moto né cara Então vamos continuar nossa aventura na missão oficial Que é essa ai cara Iluminação Cai da frente Maluco Olha só Nossa senhora Eu esqueci o que estou na China cara Cheguei Você vai precisar de uma roupa descoberta para este ensino Este é o carro 640 Respondendo para o Trump Ai que legal cara Agora vou mudar de roupa cara Vá lá Uhum Cadê as roupas Tem um grupo em Soho Nós aprendemos que nossos caras vão comprar algo Descobre o que ele está vendendo Eu estou Como eu estava falando antes Uma mulher falando Esquisito Ah Ah Capacete do dragão cara Ah Ah Agora estou Undercover de novo Ah Oh Eu posso chegar com moto da policia né galera Então Undercover eu vou chegar la com moto da policia Eu quero comida Olha os carpeão ali Vai ter alien Olha Eu vou falar na rua mesmo Alguém vai limpar Eu quero um Um porquinho Valeu porquinho Central, eu estou no K-Bar Até hoje não mudou nada na música dessa discoteca Não é que a discoteca não é nada O que? Eu não sou seu servante Fique um perigoso Talvez eu vim com o Franklin em vez de você Veja como você gosta Você é um pão Você sempre é um pão Você é um pão Por que você tem que ser tão pão Como assim? Eu estava xingando o menino lá Onde é Wu? O cara está esperando por nós na frente Eu não sei Mas ele está lá esperando por nós Nós devemos ir falar com ele Não sem Wu Eu não tenho nada Mas ele está lá Ele está sepando por nós Não me importe Eu quero você Esse cara azul É Wu É Wu Cadê Wu? É você? É Wu Você é Wu? Você é o cara? O que é que tu ta fazendo cara? O que é que tu ta fazendo cara? Otaquinho, alugo! Como assim? Vou adolar na sua mãe, nunca tenta vou adolar na mãe sem Eu sou muito foda com a palavra Bom, vocês querem surrar mesmo? Vocês que querem, hein? Vocês que querem morrer mesmo, hein? Então toma, ó Desgraçado, fica na faca, hein? Abre a porta cara Como que vou abrir aqui? Stop! Vem, maluco! Parkour de novo O Sleeping Dogs vai sempre ser maluco assim Parkour Vem, como é que tem? Como é que tem? O Sleeping Dogs vai sempre ser maluco assim Desculpa! 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 Vão vazar! Só isso! Posso atirar? Será? Olha aí, tá vendo? Toma Só isso? Só isso Só Tem dois ainda chegando Que é esse, cara? Tu parou no meio do caminho? Olha só A gente vai chegar na estrada aí E vou te falar contigo Deixa eu sair da curva Cadê eles? Lando de noobs Tchau Vai, 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 vai Vou cortar o caminho, cara Aqui não corta, cara Vai sem saída Você tá vivo ainda? Cara, o carro tá... Tá indo fumaça Tem que vazar mesmo Para com isso Para com isso Caramba Caramba E o carro chegando E o carro chegando Cheguei Espera O que é isso, cara? Um monte de Bomberman aí O que é isso, cara amarela? O que é isso, cara amarela? Ai, cara amarela Olha esses vagabundos aí Incomodando as pessoas aqui Pessoal trabalhando E você incomodando Vagabundo Vai Vai trabalhar Vagabundo Vai trabalhar Como é que eu tomo choque Dança, gatinho Dança Olha só, hein Como é que eu tomo choque Dança, gatinho Dança, gatinho Desgraçado E aí Tá bom assim Beleza Olha o que é mexendo Umas pessoas aí Precisa trabalhar Desses vagabundos Incomodando, cara Para acreditar nisso Tem mais alguém Na esquerda aí Vamos ver Olha o que é Que ele quer Deixa eu pôr Um pouquinho Eu quero mais um porco Oh, você gostou Aquele, eu sei Obrigado Muito bom, porquinho Aí, cadê o outro Que precisa de ajuda Aqui Aí, parceiro Aqui, o que é O que é O que é Eu ganhei Eu ganhei esse cara dinheiro Mas ele é um verdadeiro Pessoal Você pode me dar isso Para mim Eu acho que se ele Vem de um copo Ele vai ficar mais calmo Ah, o cara do porco Ah, é Carinha do porco Tomar seu dinheiro Por que tem um cara vermelho Já ali Aí, porquinho O que é isso? Você é um cara de entrega Agora? Um cara real Não vai dar Um cara de entrega Um cara de entrega Um cara real Não vai correr Você come Porco Muitos porco Então, talvez Você não tem que Fazer desculpas Não mais Ele merece uma surra Ou não Vou te mostrar o que é Porco O cara Um cara de metal Não se mexe E não acontece nada Com ele Calma 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 Que longe cara Ele vira na hora, olha só Cê viu, como aqui é legal esse carro Cadê a música? Sai da flange Ninguém sai cara, não entendi porque fizeram uma sirene Dá pra dar dor de cabeça pra nós Dor de cabeça pra nós Dor de cabeça pra nós Ei Caramba cara Longe Longe ai Ah tá aqui, tá aqui, tá aqui Não Maluco Vou me instigar Vou vir por aqui Olha a moto ali E aí, o que que tem aqui? Xin, você tem um segundo? Posso usar sua ajuda Nós temos uma bomba, estou procurando os carros Eu acho que tem alguma coisa para isso Quem gostaria de carros como essas? Por favor Hum, mas melhor ficar segura e desculpa Tô 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 Como assim, cara? É! Como é que tem aqui? Ele não controla nada, cara. Tem um cara dentro. Tinha que jogar fora de novo, isso aqui também? Será? É, pra jogar fora mesmo, cara. Missão completa. Bom, slito seus pais veículo. Ah, pronto. Mais uma missão aqui. Vou... Vou ficar por aqui, galera. Vou pedir pra você avaliar meu trabalho. Deixa um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e seja bem-vindo. Peraí, peraí. Tem um cara vermelho aqui, peraí. Peraí. Não gosto de ver inimigos assim. Sem bater neles, hein. O que que tá fazendo aqui? Aê, gurizada. Tá fazendo o que aqui? Tá bom, né? Tá bom, né? Aê. Dança, gatinho. Quer bater? Dança, gatinho. Dança, dança. Você também quer dançar? Dança, gatinho. Dança, 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 dança. Dança, dananá, dananá, dananá. Dança, dananá. Dança, dananá. Dança, dananá. Dança, dananá. Dança, dananá. Vai. Vem que tem, vem. Levanta. Ah, acabou. Ah, não. Não acabou, não. Toma. Fica no chão agora. Falou, galera. Tchau e até a próxima.